Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jean e hoje eu vou conversar um pouco sobre a morte do Mr. Catra. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí é o pompoarismo, onde você vai ter dicas incríveis para fortificar a sua vagina. Morreu na tarde deste domingo, aqui em São Paulo, o cantor de funk, conhecido popularmente como Mr. Catra. Ele morreu aos 49 anos, vítima de câncer no estômago, e ele deixa 32 filhos, 3 mulheres e 4 netos. Eu não sou fã da música dele, mas toda entrevista que eu via do Mr. Catra, eu sempre achava ele um cara muito autêntico. E uma coisa bacana é que ele teve uma penca de filhos e ele assumiu todos os filhos, né? Ele não deixou nenhum filho por aí, né? Sempre quando... Ele foi um herói. É, mamãe tá falando que ele foi um herói. Ele, sim, porque, tipo, ele assumiu os atos dele, sabe? Ele sempre foi uma pessoa muito congruente, ele deixava claro para as mulheres que, tipo, ele já tinha outras mulheres e... Enfim, ele não era um homem de vida dupla, entende? Ele deixava abertamente aí a condição dele e quem quiser ficar com ele daquele jeito, teria que aceitar, entendeu? Então eu acho ele um cara muito congruente. É essa a palavra. Quando a pessoa, ela é aquilo que ela fala. Porque tem muita gente que fica dando lição de moral por aí, mas não paga pensão, não assume filho. Mr. Catra nunca dependeu de ninguém, sempre foi um cara muito trabalhador. E ele, inclusive, falava quatro idiomas, é formado em direito, ele nunca exerceu, mas ele se formou. É um cara batalhador aí, que conquistou o seu lugar ao sol. E que teve uma morte digna, né? Um cara honesto naquilo que se propunha a fazer. É isso que eu quero dizer. Então é isso. Nesse sentido, eu acho o Mr. Catra admirável, sabe? Teve muito filho, o que é um direito dele, cada um faz o que quer da vida. E assumiu todos os filhos. E tem uma cena muito legal, que foi agora no dia dos pais. Ele tava hospitalizado, mas ele tirou uma foto junto com vários filhos que ele tem, sabe? Então eu acredito que ele sentiu, nesses últimos dias, assim, meses de vida, que ele foi uma pessoa muito amada, né? Pelos filhos, e muito respeitada. É um homem que, né, é um homem digno. Só o fato, pra mim, de ter assumido os filhos dele, parecer ser um cara que dava suporte também. E é isso. E você de casa, o que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou. Não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas não que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse coração de ganho. Fique na paz. E até a próxima! Tchau! Tchau!